Olá, meu nome é Angélica Ferretti, sou do Departamento de Economia da AMM e hoje vamos tratar de dois temas. Um é a Emenda Constitucional 55 de 2007 e o outro a Emenda Constitucional 84 de 2014. A Emenda Constitucional 55 de 2007 comemora 10 anos este ano de uma luta, intensa luta do movimento municipalista, que culminou com o acréscimo de 1% no repasse ao fundo, assim como a Emenda Constitucional 84 de 2014 com 3 anos, que também trouxe 1% do repasse da União para o Fundo de Participação dos Municípios. Essas medidas trouxeram uma alteração no artigo 159 da Constituição Federal, aumentando gradativamente os repasses para o fundo de participação. Os repasses são acumulados anualmente, ou seja, a Emenda Constitucional 55 o governo contabiliza do dia 1º de dezembro do exercício anterior até 30 de novembro do exercício seguinte e é pago para os municípios sempre no primeiro decêndio daquele ano corrente. Já a Emenda Constitucional 84, o governo contabiliza o período de arrecadação do IPI e do Imposto de Renda de 1º de julho do exercício anterior até 30 de junho do exercício seguinte e repassa para os municípios no primeiro decêndio de julho daquele corrente ano. Então, tudo que o governo arrecada num período de 12 meses, seja para a Emenda Constitucional 55, seja para a Emenda Constitucional 84, é repassado no decêndio seguinte, no final daquela contabilidade. Esse repasse, ele chega a representar até 60% da receita mensal do FPM dos municípios. Então, é uma garantia que o governo trouxe, seja em dezembro, para ajudar financeiramente os municípios a pagarem o 13º, seja em julho, quando os municípios têm uma forte queda na receita do fundo de participação, em virtude da restituição do Imposto de Renda aos contribuintes. Os valores da Emenda Constitucional 55, eles são repassados para os municípios em valores brutos e não são descontados aos 20% do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. Já a Emenda Constitucional 84, o governo retém os 20% do Fundeb. Mas, os municípios deverão aplicar os limites constitucionais de saúde e de educação de ambas as emendas constitucionais. Por quê? Porque a natureza dessas receitas são a mesma do FPM. Portanto, é necessário, é preciso que o município se atente à aplicação dos limites constitucionais, saúde e educação. Tanto da Emenda Constitucional 55, que é paga em dezembro, quanto da Emenda Constitucional 84, que é paga em julho. É importante ressaltar que a multa da repatriação, que ingressou no cofre dos municípios no dia 30 de dezembro de 2016, não entrará no cálculo do repasse da Emenda Constitucional 55, que será paga agora no primeiro decêndio de dezembro de 2017. Segundo informações da Secretaria do Tesouro Nacional, serão contabilizadas somente a arrecadação de 1º de dezembro de 2016 até 30 de novembro de 2017. Lembrando que a multa da repatriação foi apenas entregue aos municípios no dia 30 de dezembro de 2016. Então, ela não entrará no cálculo porque ela não é fruto de uma arrecadação dentro desse período em que se contabiliza os valores da Emenda Constitucional 55, ou seja, aquele 1% do 13º. A estimativa da Emenda Constitucional 55, que será paga agora no dia 10 de dezembro, é de em torno de 3,7 bilhões. Ficará um pouco menor porque no ano passado nós tivemos um reflexo no aumento da receita do repasse desta emenda, que foi paga em dezembro de 2016 em virtude da repatriação. Esse ano é provável que a receita tenha uma queda até de 0,5%. Mais informações abordaremos no nosso Fórum Técnico.